É o segundo Manfred que vai falar agora. Eu quero saudar a todos e agradecer as palavras do Hans Ohri, que a cooperativa foi parceira. E eu quero dizer aqui, eu estou representando a cooperativa e pena que o Arthur não está aqui. Eu sei que ele vai voltar. Na próxima vez ele está aqui. Mas me convide também. Eu quero dizer também ainda que a parceria continua, mesmo o Arthur não estando aqui. E falar também que a cooperativa e a associação estão lutando por uma infraestrutura na colônia. Nós estamos trabalhando juntos para melhorar toda essa situação que hoje o turismo cresceu demais e nossa infraestrutura ficou para trás. Nós sabemos que o órgão público não está andando com a mesma pressa que o turismo, o que nós queremos. Nós vemos as estradas deterioradas, o asfalto também e outras coisas, a nossa pista de ciclismo. Então, tudo isso a gente está correndo atrás para melhorar. Então, eu quero desejar sucesso para os próximos 30 anos. Obrigado. E contem conosco. Obrigado. 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 Obrigado.